Se você quer uma experiência agradável de hospedagem em Porto Seguro, neste vídeo vou te apresentar um hotel com uma excelente localização que proporcionará uma incrível viagem de férias. E caso não seja inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like caso você goste das nossas dicas. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Fica comigo neste vídeo, embarque junto para este incrível destino. O Porto das Naus tem uma localização estratégica na Orla Norte de Porto Seguro, na badalada praia de Taperapuã, bem próximo ao Complexo de Lazertoa-Toa e apenas 12 minutos do Aeroporto Internacional. Onde há comodidade e rapidez no deslocamento são fatores essenciais, além de proporcionar uma hospedagem agradável para férias em família ou amigos e com um ótimo custo-benefício. O hotel possui 130 acomodações coloridas e vibrantes, com as seguintes categorias. E estándar, oferecem comodidade e conforto na medida certa, acomodam até 4 pessoas. Suíte Júnior, reservam aos hóspedes um clima intimista e aconchegante, oferece uma varanda privativa, banheira de hidromassagem, constituindo um ambiente encantador e privativo, acomodam até 3 pessoas. Suíte Master, desenhadas para oferecer conforto e privacidade, possuem ambientes duplos, com sacadas privativas e hidromassagem, além de uma bela vista para a praia de Taperapuã. É a verdadeira combinação de estilo e bom gosto com vista para o mar, acomodam até 5 pessoas. O Porto das Naus conta com um descontraído restaurante, onde é oferecido aos hóspedes café da manhã incluso na diária, com uma variedade de opções regionais. E também serve almoço e jantar à la carte, além de um bar na piscina. O hotel também conta com piscina adulto e infantil, hidromassagem, sauna, academia, salão de jogos, loja e estacionamento gratuito. O Porto das Naus é o lugar ideal para quem quer renovar as energias na maravilhosa cidade de Porto Seguro. Gostou dessa opção de hotel? Então não deixe de consultar a agência Paradisos Viagens. Teremos pacotes personalizados e exclusivos. E se você já conhece o Porto das Naus, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto